Meu Deus, onde esse menino tá gente? O que que você tá fazendo aí? Gente, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos aqui, eu estava aqui no... Estava ali vendo um negócio aqui no meu celular, quando eu vi, eu vi o Benjamin quieto, eu procurei ele e tava... Onde o menino tá? Tu tá fazendo o que aí Benjamin? Gente, ó pra ali ó, vou aqui rapidinho que eu tô morrendo de medo dele ali em cima, isso aqui é o hack gente. Onde a televisão, ele tá? Onde ele tá? Ó, ó lá ó, de trás da televisão, subiu por aqui ó. Você tá fazendo o que aí Benjamin? Você tá fazendo o que aí Benjamin? Tá o que? Tá com o que? Aí não é alô, aí não é telefone, guarde lá, embora, desça daí. Filho, desça daí. Bem, desça daí, bem. Bora, tchau, venha pra cá, venha. Agora solta o beijo. Ai, ai.